Bom, como eu prometi, eu vou fazer uma resenha, mas eu vou contar a história principal que tem num livro que eu li há mais de 10 anos atrás, mas que é um livro muito legal, chamado A Hora da Verdade, e eu conto essa história porque ele é um dos melhores exemplos de empoderamento das pessoas dentro de uma organização, porque isso muitas vezes é tratado como um assunto sério na teoria, mas na prática isso não acontece. Mas na prática, na verdade, os líderes, os chefes, eles continuam desconfiando da capacidade dos funcionários, dos subordinados, e não dão o poder para que eles tomem as decisões. E esse livro, especificamente, é um livro que mostra um caso, ele fala muito sobre muitas outras coisas, mas o caso principal dele que guia o livro é esse caso que eu vou contar para vocês. Como faz mais de 10 anos, pode ser que eu conte alguma coisa, que eu perdi alguma coisa, esqueci alguma coisa, e aí, lógico, eu recomendo que você leia o livro, pegue o livro lá para ler, que vale a pena. Inclusive, me disseram que tem até ele em PDF na internet. Bom, o livro conta a história de um cara chamado Jan Kausen, e ele foi contratado por uma empresa aérea escandinava, inclusive o nome da empresa, se não me engano, é Scandinavian Airlines, para recuperar a empresa. A empresa estava quase falida. Isso foi lá nos anos 80, nos anos 90, se não me engano. E a empresa estava indo muito mal, por vários motivos, e aí contrataram esse cara porque ele já era um executivo de grande fama, de ser um bom trabalhador, bom executivo, bom diretor de empresas. E ele foi convidado e contratado por essa empresa para tentar recuperar a empresa. E aí ele fez um período de análise na empresa, para ver quais eram os problemas que estavam levando a empresa a não ter bons resultados. E ele percebeu, e isso acontece em muitas empresas, que o que acontecia é que as pessoas que trabalhavam na empresa não tinham o poder de decisão para resolver os problemas. Então os problemas iam se acumulando. E ele percebeu também que o grande problema, que o cliente vinha, porque a empresa estava indo mal, porque não tinha cliente. Eles estavam perdendo para a concorrência. Outras companhias aéreas estavam ganhando os passageiros que antes eram deles. No mesmo trecho, a pessoa consultava, ah, tem a Escandinávia e tem outra, eu prefiro a outra. E aí grande parte disso eles descobriram, lógico que através de pesquisa, perguntando para o consumidor, para o cliente, que grande parte disso era que as pessoas não eram bem atendidas. Dentro, não resolvia os seus problemas. Entravam em contato com as pessoas da empresa, naquela época era muito mais, não tinha contato online, então era contato físico, lá no balcão da companhia aérea dentro do aeroporto, ou por telefone, eventualmente por carta, e que as pessoas que atendiam não eram pessoas preparadas que conseguiam resolver o problema, e isso dava uma péssima impressão por parte do cliente em relação à empresa. Então a empresa era mal vista pelos seus clientes, que são importantes, lógico, muito importantes, que eles queiram fazer negócio com a empresa. Se você tem uma antipatia porque você foi maltratado por uma empresa, você não vai querer fazer negócio com ela de novo. e isso era um grande problema que estava gerando quase falência da empresa. E o Ian Cousin fez todo esse levantamento e ele chegou à conclusão de que as pessoas estavam tendo péssimas experiências na hora da verdade. E o que ele chama de hora da verdade? É a hora em que a pessoa encontra com alguém da empresa. Porque naquele momento que o cliente encontra alguém que está me atendendo da empresa, aquele alguém é a empresa para mim. E se esse contato, ou essa relação for decepcionante, aquela empresa é decepcionante para mim. E essa hora da verdade, tem vezes que é muito difícil você reverter, igual que o história da primeira impressão que fica, isso é a verdade, é muito difícil você conseguir uma segunda impressão quando você já teve uma primeira impressão ruim. Porque muitas vezes você não vai ter outra chance para poder causar uma boa impressão. E aí a hora da verdade é todo, e o Ian Cousin fala isso no livro, e isso é interessante, todos os momentos em que uma pessoa tem contato com uma empresa, seja, hoje em dia tem mais opções, seja através do WhatsApp, de um e-mail, de uma chamada por conferência, de um totem, onde ela vai consultar ou comprar alguma coisa num totem, onde está conectado lá um serviço online. Todos esses momentos são horas da verdade. E principalmente aqueles momentos em que você é atendido por telefone, ou que você conversa com alguém por WhatsApp, e porque essa outra pessoa, que está do outro lado da linha, ela vai ser a cara da empresa. Então ele identificou que isso era um problema para a empresa, porque ela não estava conseguindo gerar boas experiências na hora da verdade, e por isso o livro se chama A Hora da Verdade. E ela identificou também que parte das causas, porque esse era um efeito, as pessoas não estão aqui porque elas estão sendo mal atendidas, mas por que elas estão sendo mal atendidas? É porque o funcionário quer? Não, é porque muitas vezes o funcionário, o empregado, ele não tinha autonomia para resolver os problemas. Então a pessoa chega para fazer uma reclamação para mim, eu falo, eu vou ver o que eu posso fazer, te dou a resposta semana que vem. Ninguém gosta disso. As pessoas querem ter o seu problema resolvido na hora. E essas pessoas não resolviam na hora porque elas não tinham poder para isso. A empresa não dava autonomia e nem poder para as pessoas tomarem essas decisões. E aí a gente vai começar a pensar um pouco, e isso é uma recomendação geral, isso não é nem do livro. Talvez até o livro cite alguma coisa como isso, mas isso é uma percepção nossa em geral, nós, sociedade e tal. É que quando você olha, quem é que trabalha no atendimento das empresas? Quem é que é a linha de frente das empresas? Quem é que atende o telefone? Quem é que responde o WhatsApp? Quem é que está no balcão da empresa? Normalmente são as pessoas que têm menos tempo de casa, porque a pessoa entra na empresa por essas funções e ela já quer logo em seguida subir. E o subir quer dizer sair da linha de frente, é ir para o trabalho de retaguarda, é ir para o escritório, virar chefe, gerente e tal, tal. Todo mundo quer crescer dentro da empresa. E quanto mais você cresce, mais você distancia da hora da verdade. A hora da verdade, ela normalmente é feita por pessoas que são as que têm menos tempo, conhecem menos a empresa, que ganham menos, que têm menos treinamento. Está tudo errado, porque na verdade essas pessoas é que deveriam ter mais treinamento, ter mais experiência dentro da empresa para conhecer melhor a empresa, que fosse mais bem remunerada, porque ela vai ter que aturar uma série de coisas que normalmente não é muito agradável, ouvir reclamações e estar em contato direto com o cliente, muitas vezes insatisfeito. Então, isso era algo que essa empresa tinha que lidar com isso, ela tinha que mudar essa situação. Então, como é que eu mudo essa hora da verdade? Não dá para trocar todos os meus funcionários por gente que seja diferente, que seja melhor, e até porque pode ser que não resolva, porque se eu não der poder para as pessoas, se eu só trocar as pessoas, eu tiro essa pessoa e coloco outra, mas essa nova pessoa, ela não vai ter autonomia, nem poder de decisão igual a outra que saiu, eu não resolvi nada. Eu troquei seis por meia dúzia, como se diz nas minhas avós lá. E aí, o que a gente faz numa situação dessa? Você dá poder para as pessoas, mas o dar poder faz parte de uma coisa que vocês já estudaram lá em produção à administração, de cultura organizacional. Tem empresas que as pessoas têm medo, medo de tomar decisão, porque se tomar uma decisão errada, o chefe vai cair matando, pode perder o emprego porque tomou uma decisão errada. Então, em um ambiente assim, é difícil você dar poder para as pessoas, porque as pessoas não acreditam que elas têm poder. Você fala para elas, mas não é bem assim não. E isso acontece muito nas empresas. Você dá poder e as pessoas não acreditam e aí elas continuam sem poder. Mesmo você dizendo que você deu porque o seu comportamento não acompanha a sua fala. Você como líder, como chefe, não acompanha a sua fala. Então, isso é muito comum. E aí, o que que aconteceu? Ele foi para uma reunião com todos os funcionários da empresa e fez lá uma convenção da empresa e nessa convenção ele falou sobre a hora da verdade, falou sobre o empoderamento e falou para as pessoas, vocês têm que ter agilidade na tomada de decisão. Você resolveu os problemas dos clientes. E assim, isso foi nessa convenção de apresentação dele para a empresa toda e o pessoal saiu de lá, todo mundo ouviu aquilo, algumas pessoas acreditaram, a maioria não, o que é comum. Esse é mais um discurso de balela, mais da boca para fora. Mas algumas pessoas acreditaram. E aí, o que aconteceu? Logo em seguida, um tempo depois, tinha uma funcionária de linha de frente de balcão lá no aeroporto e naquela época você não tinha esse negócio de QR Code aplicativo para você entrar no avião. Você tinha que entregar um papel, igual ingresso para o cinema. Você compra o ingresso, recebe um papel, você comprava uma passagem, recebe um bloquinho com várias vias dentro da sua passagem e você só entra no avião se você chegar com esse bloquinho e o funcionário chega lá, destaca a via dele, entrega o bloquinho para você para você poder entrar no avião. Era assim que funcionava, nos anos 80. e aí chega um cliente no balcão para essa atendente, a atendente fala pois não senhor. Ele, olha, eu saí correndo do hotel e agora que eu cheguei aqui que eu vi que eu esqueci a passagem, eu tenho certeza que ela está em cima da mesinha de cabeceira e porque eu coloquei lá antes de sair e na hora de sair eu saí correndo que eu estava com pressa e eu não tenho a passagem aqui. e aí a funcionária falou, não, perfeitamente, o senhor já pode se encaminhar no que tinha todo aquele trâmite, você tem que passar pelo detector de metal, várias etapas e se ele fosse ficar, voltar no hotel para buscar, não ia dar tempo, então a funcionária falou, o senhor vai se encaminhando e eu vou mandar um táxi buscar qual hotel que o senhor está, qual apartamento, tal, 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 eu vou mandar um táxi buscar essa passagem lá e o senhor já vai indo para a vila, provavelmente antes de o senhor entrar no avião nossa passagem já vai estar aqui eu vou pedir para alguém te entregar a sua via e eu fico já com a via minha e te entrego a sua via lá na porta do avião. Ah, nossa, é possível? Ele falou, sim, é possível, aí a moça chamou o táxi, o taxista foi, trouxe, ela pagou o táxi e o sujeito recebeu a passagem, embarcou e saiu falando maravilhas, foi fazer uma avaliação da empresa lá, na época a avaliação também era feita em papel, mandava uma carta já tinha e-mail, mas as pessoas não usavam muito não. E aí, poxa, aquilo virou um elogio, não foi logo em seguida, porque era papel, demorava e tal, mas o que aconteceu? No dia seguinte, essa atendente, que na hora ali ela resolveu o problema, mas ela tirou o dinheiro do bolso dela, ela não tinha dinheiro no caixa para poder pagar o taxista, então ela tirou o dinheiro dela e ela foi atrás do chefe dela imediato e falou assim, olha, ontem aconteceu isso, descreveu a situação e agora eu preciso ser ressarcida, não sou eu que tenho que pagar, é a empresa que tem que pagar. E o chefe dela, a primeira pergunta que faz é, mas com ordem de quem você fez isso? Aí ela falou, com ordem do Jan Kausen, o nosso chefão, que falou que era para a gente ter mais autonomia, tomar as decisões certas para resolver o problema do cliente, eu resolvi o problema do cliente, mas isso teve um custo, e o custo não pode ser nas minhas costas, vai ter que ser na empresa. E aí, lógico que o chefe dela imediatamente fala, não, isso é balela, isso é babado, esses executivos falam isso, vai impressionar, aqui não mudou nada não, não foi com essas palavras, eu estou exagerando, dramatizando a situação para ficar mais interessante, mas depois vocês lêem o livro para ver a história real, aqui eu estou, para vocês ficarem curiosos, ele está inventando, então vai lá no livro e confere. E aí ele falou, não, ainda criticou, eu não me lembro se ele chegou a ameaçar de demissão, alguma coisa assim, mas eu acho um absurdo aqui. E ela, como ela se sentiu traída, porque ela vai em uma reunião onde tudo é falado que agora é empoderamento, hora da verdade, precisa ter autonomia, e ela falou, vai, mas então era tudo mentira? E aí ela entrou em contato com o Jan Kausen e chegou a história inteira até ele. E aí ele imediatamente tomou as providências, chamou ela lá, assim, você que está certa, você é quem fez o que eu falei, você está plenamente certa. E aí eu não me lembro os detalhes do que aconteceu depois, mas provavelmente ele demitiu o chefe dela, colocou ela no lugar, o que não é uma boa estratégia, porque o que acontece é isso, você quer promover uma pessoa porque ela faz muito bem o trabalho dela, e nesse caso o trabalho dela era de atendimento ao público, o que você faz? Você promove ela e tira do atendimento, ela vira líder, chefe, coordenadora, e ela vai ficar supervisionando outras, o que não é ruim, porque ela pode supervisionar e ajudar as outras pessoas, mas essa pessoa que tinha um talento ali para fazer aquela atividade de atendimento, não vai mais fazer atendimento, que é o que acontece na maioria das vezes. você tem uma pessoa que é excelente no call center, e aí você fala, poxa, eu vou levar essa pessoa para o call center, ela faz o atendimento e tal, e ela é sempre bem avaliada, eu vou levar essa pessoa para outro setor, porque ela tem habilidade de comunicação e tal, e você tira ela do call center, ele vai colocar quem? Alguém que não tem habilidade nenhuma, e o call center é a hora da verdade, você liga no call center, muitas vezes terceirizado, que a pessoa que está atendendo não tem vínculo nenhum com a empresa, que é dona daquele processo de comunicação, que deveria cuidar muito bem daquele processo, mas ela terceiriza esse serviço, então atende alguém, um indiano com sotaque, sei lá, maluco, mas eu estou falando com qual empresa, eu quero falar com a empresa, eu sou cliente, e aí, bom, voltando à história do Jan Kelsen, ele parabenizou essa funcionária, puniu o cara que não acreditou nele, e acabou mostrando isso como um case, que virou um case, esse livro é muito comentado, é um livro pequeno, tem poucas páginas, dá para ler em uma sentada, num dia, você pega de manhã, termina a tarde, e esse livro é um case, sobre empoderamento, sobre autonomia, que as pessoas têm que ter, dentro de qualquer tipo de organização, para tomada de decisão, e a gente está falando agora sobre pessoas em serviço, pessoas são extremamente importantes em serviço, e pessoas empoderadas, não é algo fácil de você conseguir, primeiro você tem que escolher bem as pessoas, porque isso tem alguma coisa que está relacionada também à personalidade dela, depois você tem que treinar muito bem essas pessoas, para que você dê poder para elas, você tem que saber o que está fazendo, uma pessoa que tem poder, e não sabe o que está fazendo, é um perigo, é igual um cara que fala assim, cuidado com a motivação, se você se motiva demais um idiota, nossa senhora, quantidade de merda que ele vai fazer, então, motivação não quer dizer necessariamente uma coisa boa, assim como empoderar pessoas, sem ter o resto que é necessário em volta, você tem que dar capacidade, ferramentas, condições, e poder, para a pessoa tomar as decisões corretas, e fazer as coisas certas, só o poder é muito perigoso, porque a pessoa tem poder e não sabe o que está fazendo, então, esse livro, e assim como o capítulo que vocês estão trabalhando agora, é um capítulo que fala sobre as pessoas e sobre isso, como é que eu lido com as pessoas dentro de serviços, como é que eu planejo, como é que eu organizo, e isso tudo tem a ver com a nossa história do Ian Cousin, e a Hora da Verdade, espero que tenham gostado da história, ainda vale a pena ler o livro, o livro tem muitas outras informações, além dessas que eu passei aqui, mas esse é um resumo da parte interessante, dramática do livro, que conta essa história, para exemplificar o que é isso, o que a empresa estava sofrendo, e ele conseguiu recuperar a empresa, conseguiu fazer a empresa retomar, tem um final feliz, pelo menos até o momento do final do livro, você sabe que eu não sei hoje se a empresa faliu, se ela existe ainda, mas isso foi há muitos anos atrás, ou seja, naquele momento isso funcionou, e funcionou bem, para recuperar a empresa, então teve um final feliz, para ele, para a empresa e tal, depois eu não sei, aí temos que dar uma consulta, já vou olhar no Google aqui, mas não vai dar tempo de eu depois falar para vocês, e é isso, então, Ian Cousin, a Hora da Verdade, ensinamentos importantes, para a gente entender, as relações de trabalho, as relações de grupo, social, dentro das organizações, as formas como funciona a liderança, as pessoas motivadas, empoderadas, autônomas, junto com uma série de outras regras que você precisa cumprir, para que você tenha sucesso, e é isso, até mais.